E aí rapaziada do canal em todo o Brasil, um abraço aí para todo mundo que está assistindo o canal e hoje vamos ter uma disputa aqui no bar do Janga, o Janga vs o Bibi, 500, quem faz, é quem faz 5 ou quem faz 7? Quem faz 7 primeiro? Por quem puder aí já deixa o like, se inscreve no canal para não perder o vídeo e curtam o vídeo aí pessoal. Pessoal, quem quiser assistir os jogos, vou fazer a cobertura, o canal é Ponte da Sinuca, quem quiser se inscrever lá, receber vídeos, tem vídeos diretos lá. Quando eu estou em eventos, eu recebo vídeos, a maioria dos vídeos é o mesmo que vou fazer cobertura, tá? Então quem quiser ver lá, visualizar, tem dicas, tem jogadas, se quiser fazer desafios, tem alguns desafios lá, fiquem à vontade, tá? Oi, Dininho, Dininho, vou começar o de vocês aqui também? Dininho, 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 Dininho A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 , vai. Vamos lá. 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 Vamos lá.